Dias atrás, nós mostramos aqui no Sim Notícias as ações da Polícia Militar contra o barulho provocado por carros e motos com escapamento alterado. Bom, a Polícia Rodoviária Federal também intensificou esse tipo de abordagem aqui em nossa região. As operações de fiscalização de escapamentos irregulares seguem a todo vapor. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as abordagens devido ao aumento e frequência das queixas da população em relação ao barulho causado por esse tipo de irregularidade. A PRF realiza esse tipo de fiscalização voltada a aferir se as motocicletas estão com ou sem silenciosos, ou seja, emitindo ruídos acima daquilo que é permitido pela legislação de maneira diuturna e abordando veículos em pontos estratégicos e se flagrar no veículo nessa condição, aplicando a multa prevista na legislação. E essa multa pode ensejar, inclusive, a retenção do veículo para regularização no local. O silencioso é o dispositivo de controle de ruídos dos automóveis e motocicletas. Quando ele sofre algum tipo de intervenção, seja ela por sua retirada, danificação ou ausência, o veículo passa a emitir um alto barulho quando ligado. A aplicação da multa vai depender de qual tipo de irregularidade foi constatada pela PRF e, em casos mais extremos, levando até à apreensão do veículo. Esse tipo de infração acaba atrapalhando a questão ambiental, gerando poluição ambiental, acaba trazendo perturbação ao sossego alheio, em especial em horas onde as pessoas estão mais tendentes a descansar. Basicamente, o trabalho tem a ver com o cumprimento da lei e com a promoção de segurança e sossego para a sociedade como um todo. Muitas vezes eles furam o escapamento para que ele faça barulho. Ao invés de tirar, eles simplesmente fazem os furinhos para fazer esse barulho ou suprimem esse dispositivo de controle de ruído. Em outros casos, eles colocam o que se chama de escapamento esportivo. E esse escapamento esportivo, para ser instalado de forma lista, ele depende de quê? De uma vistoria, por um órgão acreditado pelo Inmetro, licenciado pelo Detran, com autoridade específica para certificar. A grande maioria desse tipo de infração é encontrada em motocicletas. Mas, para quem pensa que só os motociclistas serão parados, não é bem assim. Em veículos de passeio e de grande porte, as irregularidades também são encontradas. Essas alterações características também acontecem nos veículos de maior porte. Os automóveis e caminhões. No caso dos automóveis, o que é mais comum é a alteração da característica. Se retirar o silencioso de fábrica e se colocar um um pouco mais esportivo. Mas, quase a totalidade das pessoas não o faz da forma correta. Ou seja, homologando essa alteração no projeto original do veículo junto ao Detran. Um trabalho muito importante, um barulho que realmente incomoda, principalmente durante a noite. Vamos lá! Vamos lá!